Fala rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quarta-feira, dia 12 de maio, antecedendo aí a atualização de amanhã, que a Rockstar sempre faz semanalmente. Galera, vou estar mostrando um novo método da gente estar bugando solo para pegar veículos do amigo, exatamente, é o OTR, significa Off The Radar, exatamente, para bugar solo. Galera, para fazer isso, a gente precisa ter o galpão de veículos especiais, com pelo menos um veículo especial aqui dentro, tá? Quem quiser fazer dessa forma, faça porque é só mais uma alternativa, porque tem vários métodos aí para a gente estar bugando, tá? Mas como é novidade, esse glitch foi trazido pelo meu parceiro, o português francês, digamos assim, o meu parceiro Patrício, diretamente da França, e o canal dele vai ficar aí no primeiro comentário fixado, tá galera? Aqui é o Porto Gaming 95, exatamente, deu uma moral para ele lá, meu parceiro já, de longas datas aí. Galera, veja que eu já estou com o amigo na sessão, ok? O amigo já está comigo na sessão, e a gente precisa também ter, digamos, utilizar o mira livre assistida, tá galera? É um modo de mira menos utilizado por outros jogadores. Então eu retirei um carro, um veículo especial, por exemplo, o Ruini 2000, tá? Mas pode ser feito com outros veículos lá também, ok? Então eu tenho o meu veículo aqui, pode ser mod, pode não ser, não tem problema, só precisa ter o veículo. O que a gente faz agora? A gente vai ter que jogar algumas bombas ali de C4, tá galera? Nesta entrada do nosso depósito de veículos especiais, aonde o veículo obviamente entra, né? Eu vou colocar umas três aqui, tá? É simples, tá galera? Mas pode ser que vocês tenham uma certa dificuldade para fazer de primeira como eu, né? Eu também tentei aqui na terceira vez que eu fui conseguir, mas é muito simples. É acelerar, tá galera, em direção à entrada, e antes de dar a tela preta, a gente tem que explodir o AC4 com setinha para a esquerda. Setinha para a esquerda. Olha só, acelerei, setinha da esquerda, não deu. Então a gente obviamente entra para dentro do depósito novamente, né? Simples, saia, ok? Novamente lá para fora, e vamos repetir este processo, ok? Simples, muito simples e muito fácil. É só mais uma alternativa, tá galera? Mas tem vários métodos aí funcionando, faça se você quiser, ok? Vou mudar a posição agora do meu veículo, vou colocar mais aqui pela direita, né? Para a gente estar fazendo isso, ok? E novamente eu vou jogar a AC4. Veja que quando eu vou jogar e vou colocar a setinha da esquerda, já explodiu. Tá enchendo ali da gangue, né galera? Então tem que ser rápido, olha só, vou colocar umas três aqui, vou voltar rapidamente para o carro. Olha só, entro, vou acelerar a setinha da esquerda, tá galera? Antes de chegar lá, ó, acelerei a setinha da esquerda, bum! Hum, é isso que tem que acontecer. Pois é, caverna, mas como eu vou saber se eu estou bugado? Simples, tá galera? Vou agora abrir o menu de interação e vou chamar o meu centro de operações móvel, não importa onde ele vai dar o respaldo, tá? Então eu já solicitei o meu centro de operações móvel, ok? E a gente vai até ele. Chegando aqui, eu vou entrar na bolinha azul do meu caminhão, exatamente. Se a gente ficar numa tela preta infinita, é porque estamos bugados. E é nesta hora que precisamos do modo de mira diferente, para a gente seguir qualquer jogador que esteja com o modo de mira diferente. Então procure aí entre os amigos, né, que estão aí adicionados para vocês, já que não temos mais a nossa comunidade. Então siga qualquer jogador que esteja jogando com o modo de mira diferente, para a gente estar desbugando. Olha só, confirma o primeiro e cancela o segundo, a gente já aparece bugado aqui. Já que o amigo está na sessão, então peça ele para entrar no serviço titânico, tá galera? Olha aí, ó. Já estamos ali no ponto onde a gente vai pegar o veículo. O amigo subiu para o lobby do serviço titânico? Ok galera, sem problema algum, basta a gente seguir este amigo que está no serviço titânico. Para quem é do PS4, tá galera? É só confirmar todos os alertas. Para quem é do Xbox One, ok? Na hora que estiver no primeiro alerta aqui, ó, peça o amigo para sair do titânico e aí vocês confirmam, ok? Mas no PS4 é só confirmar todos os alertas e a gente já está desbugado, pronto para pegar qualquer veículo do amigo, aeronave, veículos especiais, pois o glitch é massivo. Estamos bugados no OTR massivo. Tá galera? Então é isso aí. Não tem mistério algum, solicite novamente o centro de operações móvel e na sequência também já solicite aí o veículo que você quer perder. Ou seja, uma Fagio, né? Ou uma Sanches, ou uma LG RH8, né? Como eu tenho um veículo lá dentro do meu caminhão e eu não quero perder este, eu vou solicitar aqui uma Sanches de qualquer garagem, né? E aqui o sistema continua sendo o mesmo. Ok? Então, tá aí galera, ó. Ok? Chego na traseira, tem um veículo lá dentro, por isso que vai dar a opção aqui de substituir. Eu confirmo, né? Afasto um pouco aqui esta motocicleta. Vou até próximo da bolinha azul. Coloco setinha para baixo. Venho no personagem do Franklin umas duas ou três vezes. E vamos subir na bolinha azul e clicar para entrar sozinho. Apertem setinha para baixo, analógico direito para cima. Soltem os dois ao mesmo tempo. Dê o alerta, né? Se não der, vocês sigam qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente. A gente cai no limbo. Aparece aqui. É só entrar no veículo com triângulo ou Y e... BAM! Pronto galera. Simples e fácil. É só mais uma alternativa. Mas tem vários funcionários. Espero que tenham gostado dessa dica. A única coisa que eu peço é o like para vocês estarem nos ajudando sempre mais a divulgar o nosso canal. Por este mundo, dá uma fora. Um abraço ao meu parceiro Patrício. Tá? Do canal Porto Gaming 95. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto. Um abraço. 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 Obrigado.